E aí pessoal, tô de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 153 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1626 de rating, já começando a chegar perto dos 1650. Vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso, já sabe, deixa aquele like no vídeo, que é bem importante para o canal, e considere também se inscrever no canal. Vamos lançar o desafio. E não esqueça do meu link de afiliado que está agora nesse QR Code aqui embaixo, que também está na descrição desse e de todos os vídeos, para você fazer o upgrade da sua conta, para você renovar sua assinatura que você já tem, a Gold, Platinum ou a Diamante, que é a mais completa de todas. É outro jeito de você apoiar o canal aqui. Vamos lá. E4, vamos para a nossa Siciliana. Jogaram muito o Gambito Morra aqui, de novo, olha só. Deve estar na moda isso aqui, hein. Tomei. Que engraçado, é o terceiro que jogam, né, num passado bem recente. Vamos de cavalo F6, contra-atacando o Pião em E4. Falei nos outros vídeos já que é perigoso aceitar o Gambito, se você quiser saber um pouco mais sobre o Gambito, volta naqueles vídeos, porque eu joguei mais duas partidas assim, recentes. Essa é a terceira. Cavalo D5, um dos adversários tomou de Dama, o outro tomou de Pião. Tomou de Pião. E eu vou jogar o lance D6 aqui primeiro. Vamos ver como é que ele vai... Tá, Bispo C4. Exatamente foi o que eu falei, Bispo C4 é o lance correto aqui. Ao invés... O cavalo F3 é normal, claro. Mas o cavalo C3 rápido... Jamais é ruim o lance. Mas me deixa... Me deixa jogar de maneira um pouco mais fácil. Bispo C4 é o lance mais crítico. Cavalo B6 aqui... Eu acho que é o melhor lance. Mas eu vou jogar com E6 pra manter o padrão ali, que eu quero mostrar a posição com E6, Bispo E7, fazer o Rock. Esse eu acho que é um pouco melhor aqui, porque esse Bispo B3 eu tomo e troco as Damas. Então eu acredito que ele tenha que dar cheque. E aí Bispo D7, uma simplificação que a princípio me ajuda bastante, né? Então esse deve ser o melhor lance, tá? Mas eu vou jogar E6, que é um lance bom também. Mas eu quero manter o padrão que eu queria mostrar pra vocês aqui. E tem uma chance do cara fazer cavalo C3, que eu já acho que é bem questionável aqui. Então o C3 tá quase perdendo já, né? Troca, troca. E Dama C7 tá caindo aqui, toca o Bispo. Vamos ver como é que ele vai jogar. Nosso amigo do Reino Unido. Knight versus Bishop. Cavalo contra Bispo. Então o cara tem que tomar aqui, se ele gosta dos cavalos. Vamos ver. Começou a pensar. Tomou em D5, vou tomar. Essa é sempre uma opção. Mas não é pra eu ter medo dessa troca, jamais. Eu vou abrir meu Bispo. Tá. Aqui ele já tá quase me provocando essa captura. Mas eu vou fazer cavalo C6 primeiro. Botar uma pressão aqui. Ele vai fazer cavalo EFT. Ah, F4. É, isso é bem questionável já. Ele tá enfraquecendo bastante casa aqui. E temos o feijão com arroz aqui, Bispo P7. Jamais vai ser ruim. Geralmente o Bispo vai pra E6. Aqui, como já tem o F4, não sei se eu vou ficar um pouco na cara do F5. Mas é difícil ele fazer F5 também, né? E o lance mais concreto seria a dama B6. Cutucando aqui o ponto de B2. E ameaçando mais ou menos um cavalo por E5 também, por causa da cravada. Talvez ele faça a dama D2 aí. E se eu tomar, tomar e cravar a dama, ele tem um cavalo C3. Então esse lance talvez seja um pouco superficial. É interessante, não tem cara boa o F4. Mas é interessante. Se eu tomar aqui... Ah, eu posso tomar talvez, tentar explorar, né? Porque o tomando vai ser bom a princípio, né? Se ele tomar assim, eu vou jogar D4 aqui. Porque eu ando com o meu peão passado. Esse é um tema que eu acho que eu não falei em nenhuma... Em nenhum episódio, de nenhuma das temporadas. É um tema um pouco específico e eu não caio tanto em posições de peão isolado. Nem jogando nas partidas oficiais, nem aqui jogando na série também. Não é uma coisa que eu tenho muito hábito de fazer. Mas... O peão isolado central é um tema bem específico, tá? Sempre que você puder avançar ele, avança. Se ele puder avançar com segurança. Ele incomoda muito o adversário. Então resumindo, eu vou avançar aqui. E se ele tomar de peão... Opa! Eu acho que eu tenho cheque talvez. E aí se G3 ou bispo F2, eu jogo o dama E4. E dama F3... É. Bom, eu vou tomar aqui. Eu acho que quando eu quero fazer de qualquer maneira, ele vai tomar de F. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque... F por E5 eu ajudei em algumas coisas. Mas eu vou dar o cheque aqui em H4. Que eu acho que tem cara boa. Outra opção seria tirar o bispo. Mas eu vou dar cheque aqui. Parece decente. Porque bispo F2, eu não dou cheque aqui de novo. Ele vai ter que fazer um rei F1 já meio tenso, né? Beleza. Eu vou dar o cheque aqui. Rei F1 vai ter que ser... Ah, ele tem cavalei 2. Não, o cavalei está caindo aqui, né? Ele pode usar cavalei 2, na verdade. Sacrificando espião. Estou jogando de maneira... Não vou dizer irresponsável. Mas um pouco provocativa aqui, né? Eu estou gastando vários tempos com a dama. Por outro lado, eu estou dizendo que, ó... Meu rei tem em H8. Você não tem bispo de casa branca. Minha posição está relativamente estável aqui. E acho que eu vou atrás de mais um peão aqui. Quer dizer, mais um peão não. Primeiro peão, né? Eu tenho bispo G4. Mais sólido. Mas aí cavalo C3. Dá mais G2. Meu bispo vai ficar meio estranho ali, né? Eu não estou totalmente satisfeito com essa posição, não. Estou um pouco arriscado aqui. Mas deve estar seguro, né? Não, deve estar bem seguro. Vou tomar mais um peão aqui. O rei dele também está se enfraquecendo. Ele tem um dama B3, né? Caranjão, de maneira bem responsável. Ah, eu tenho um rocão aí, talvez, né? Ah, tá. Então, peraí, bispo P6. Esse aqui eu tinha esquecido, né? Só que eu faço rocão. Eu defendo aqui e aqui. Está um pouco perigoso o meu rei aí no meio do caminho. Mas, por outro lado, ele também está com o rei mal. E eu tenho o bispo B4 chegando às vezes. Minha dama precisa voltar para o jogo. Gente, vou fazer rocão aqui. Dá um certo medo. Mas, rocão, ele perde o bispo. E torre C1 pode ser. Mas ele também não vai rocar nunca mais. E eu tenho o rei B8. Eu estou, na medida do possível, seguro até. É, não. Está bem seguro. Eu estou saindo com o bispo. Estou IC8. Mas, foi um pouco delicado do jeito que eu joguei aqui. Bispo G3. Ele quer preparar o roc grande, talvez, aqui, né? Tá. Interessante a posição. Dama H5. Ele roca grande. O roc grande eu não preciso defender também, né? Não é uma ameaça séria dele. Porque o roc grande, ele não tem a torre em C1. Ele vai perder uns tempos até ativar a torre, né? Mas eu posso usar dama H6 para ser teimoso. E aí, se bispo F4, eu dou check. E rei monejo minha dama para cá. Aí, com a dama aqui na defesa, eu não vou ter nenhum problema, né? Imagino. Eu vou jogar dama H6. Gostei do lance. Evitando a rocão. Porque, na verdade, dificulta bastante, né? Ele não rocar. Porque se ele rocar e rei B1... É, eu tô bem de qualquer jeito. Isso. Eu jogo bispo F4. Ele tá jogando interessante aqui. Legal a partida. Eu tô gostando. Bispo F4. Eu vou dar check mais uma vez. Acho que ele vai voltar. E agora eu jogo dama H7. Eu vou... Deixo ele rocar grande. Mas agora ele tem nenhuma compensação. Depois de dar uma B4. Ele tem um jogo um pouco mais livre. Tem a coluna aberta aqui. Mas o meu... É o tipo de partida mais difícil isso aqui já. O cara jogou interessante. Colocou uma pressão. E agora eu vou fazer dama B4, eu acho. Porque eu tô muito feliz de trocar nas damas, claro. Posso disparar o peão também, né? Vamos ajudar uma B4. É, ele não tem praticamente nenhuma compensação aqui, né? Mas ele jogou de maneira bem... Assim, dinâmica, né? Dama C2, inteligente. Ele quer manter as damas, tá certo? Pra tentar manter algum tipo de ataque. Eu vou jogar rei B8, acredito. Rei B8 é um índice na cara desse tema que eu não gosto. Mas eu preciso sair da coluna, né? E bis P7... Possível. P7, possível. Vamos jogar rei B8, vai primeiro. Não tem nenhum tema aqui, né? Porque ele não consegue jogar E6. Talvez o P7 fosse melhor pra evitar esse. Mas eu tenho a torre C8 sempre, tá tranquilo, né? Eu tenho uma cravada na dama dele agora, se eu conseguir defender essa casa. Mas G6, acho esquisito, porque enfraquece muito aqui. Vamos jogar um bis P7 simples. Eu posso começar a querer avançar aqui, G5, H5, né? E aí eu anulo a torre dele também. Bis P1, interessante. Olha só que lance. Caraca, é chato esse lance. Que desleixo da minha partinha. Sério, não era fácil de ver esse lance. Ele tá ameaçando descoberto na minha dama. E tá ameaçando o peão. Ok, vamos jogar uma B6. Eu não quero levar um cavalo por D5, né? Poderia até... Interessante. Ah, cavalo A4 ele jogou. É que talvez ele vai ter uns problemas aqui, né? Cavalo A4. Vamos de dama A6, talvez? Dama acho que tá bem A6 aqui. Cutuca o cavalo ali. Tá de olho nesse. Calça assim que eu tomo. E se torre G7, eu posso começar a incomodar a torre C8. Tá ali, esqueceu do peão. Mas agora eu posso defender o peão. Eu vou jogar um lance que tem duas ideias, né? Cavalo B4 é possível aqui pra jogar bispo F5. Mas ele tem dama F2. Ainda eu vou jogar G6. Defende o peão. Ele não tem nada com o cavalo aqui. Me acei bispo F5. Ganha na dama. E sem cavalo C5 eu simplesmente tomo o cavalo. E eu tô muito estável, né? Não é tão fácil, hein? Não é tão fácil aqui ganhar uns caras de 1600. O cara foi pra cima ali. Jogou bem interessante mesmo. É, agora ele pendurou. Mas de verdade ele jogou muito bem. De verdade. Agora eu tomo em C5. E agora esse aqui ganha a dama, né? Independente desse aqui ganhar a dama, aqui eu já teria muitas vantagens estratégicas. Primeira... Ah, ele abandonou já. Ele viu. Olha, ele viu ainda, hein? O abandono... Como é que fala? Abandono profilático já. Pra não levar o lance, né? Podemos até filosofar um pouco aqui. Começar um pouco da terapia, né? Que faz tempo que eu não faço. Mas é engraçado isso, né? Como o ser humano tem isso um pouco no xadrez. Às vezes muita gente vai até o mate. Tá tudo certo. Mas às vezes, independente do seu nível, quando você vai levar o mate, você abandona, né? Porque você não quer sofrer o checkmate, né? No caso aqui não é mate. Mas ele não quer sofrer esse lance aqui. Então ele abandona antes. Claro que tá ruim de qualquer jeito aqui. Mas eu acho que tem uma coisa de ego um pouco, né? Falar que você não quer... O que é normal, totalmente natural, né? Você não quer levar o mate às vezes, né? Parece uma coisa sofrida, assim. Então você fala, não, peraí, eu vou interromper o sofrimento aqui. Bom, fica pra reflexão aí. Mas eu acho que é interessante também isso. Mais esse ponto do xadrez aí. Ganhamos, então. Partida bem legal. Eu joguei de maneira um pouco arriscada. Acho que não ficou ruim nenhum momento. Talvez. É, ele podia tomar esse peão. Eu tinha contra-jogo ainda. Eu tinha uns cavalos B4. Vamos dar uma olhada na partida. De toda forma. Vamos ver. Caramba. Esperava menos. 81.6 dele. E eu fiz 94.9. Beleza. Vamos pra análise aqui. Então aqui alguns pontos aqui pra... Pra gente falar. E4C5. Tá muito comum essa linha. Eu preciso procurar no YouTube. Se alguém fez um curso, né? Do Gambito Morra. Eu sei que tem o meu vídeo do dilema de abertura. 4 anos atrás. Mas eu tenho certeza... Que não é por isso que as pessoas estão jogando. Mesmo porque esse amigão aqui não fala português. Mas é uma arma interessante. Coloca aí nos comentários se você joga também. O Gambito Morra. Porque eu fiz um vídeo no dilema de abertura. Que é um vídeo de 20, 25 minutos. Ensinando essa arma aqui contra a Celiana. Que é bem interessante. Lá. E C3. Eu não vou falar de novo sobre o Gambito. Porque eu fiz isso já em outros vídeos anteriores. Bem recentes, inclusive. Mas se tomar aqui, o branco desenvolve com rapidez. E eu acho que é uma posição perigosa para as pretas. Então, em resumo. Eu gosto de acabar o F6. Contra atacando o peão em E4. E se o cara jogar bispo D3. Aí sim você pode tomar em C3. Porque ele não vai colocar o bispo na casa mais ativa que é C4. Então é uma versão bem melhorada. Então ele joga em E5 lá. E a gente transpõe para a variante Alapim. Coisa que eu já falei nos últimos vídeos também. C para o D4. Cada partida que passa. Eu estou com mais vontade de manter esse repertório. Porque a gente consegue realmente aprofundar várias ideias aqui de Siciliana. E ver na prática o que as pessoas estão jogando. E de repente o Gambito Morra está popular. Curioso isso. D6. Bispo C4. Eu tenho impressão que o cavalo B6 é um lance mais crítico aqui. Porque se ele fizer esse, eu troco. Eu acho que tem uma teoria com a dama H5 aqui. Mas se ele tomar. Eu acho que eu estou muito bem já. Eu troco as damas. E cavalo C6. Boto uma pressão aqui. Só para ilustrar. Rei D1. Já vem cavalo C6. Aqui o branco está quase ficando perdido já. Rock grande. E6. O peão está caindo. Eu estou muito mais compacto aqui. Nesse caso. Faz muita falta não ter o rock. Porque mesmo que não tenha damas. Tem muita peça em jogo. E não quer dizer que eu vou ter um ataque direto contra o rei. Mas eu vou incomodar esse rei. Rock grande. Vou pular com os cavalos talvez. Então aqui o branco teria que tomar cuidado já. Teria esse dama H5. Que ameaça aqui. E recupera o peão. Mas acho que é bom o preto também. Ou dar o cheque. Mas a princípio essa troca facilita muito para o preto também. Se trocar aqui dama toma. Eu estou saindo com o cavalo. Posso até pensar em rocão. Ou se não posso até tomar o peão mesmo. E eu... Mas eu preferi o preto aqui já. Então aqui eu abri mão de cavalo B6. Para jogar o E6. Que fica mais de acordo com a linha que eu queria mostrar. E tomar em D5. Facilita um pouco a minha vida eu acho. Cavalo F3 seria o normal. Bispo é 7. Rock. Rock. E segue a vida. Dama E2 e torre D1. É o tipo de lance que o branco tem que fazer aqui. Mas ele tomou. Tomou. Bispo é P3. E aí cavalo C6. F4. Que é bem questionável. Eu acho que eu tomei em E5. É difícil entender quando o F4 é bom ou não é. Porque eu mostrei algumas posições que dá para jogar F4. Outras que é meio estranho. Então. Como eu falei. Não tem regra. Não tem verdades absolutas no xadrez. Você tem que usar o seu bom senso. E seu conhecimento geral para avaliar. Se o cara está jogando bem. Então às vezes a gente tenta aplicar uma coisa que a gente ouviu. De maneira errada. Se você fala. Hum. Acho que o Krikor falou que o F4 é bom. É ruim. Depende. Essa aqui é uma posição diferente. Que eu nunca mostrei. Então. Você tem que julgar. Não tem essa coisa de sempre é bom. Sempre é ruim. Um lance que você. Enfraquece um pouco o centro. Enfraquece um pouco o rei. Tem uma tendência de ser um pouco questionável às vezes. Mas também ele pode reforçar o centro. Aqui não tem cara boa o F4. Mas quem vai avaliar isso é. Você. Depende. E por isso que você tem que. Uma coisa no xadrez importante é. Que a gente fala bastante. Analisar partidas. E você. Fazer o seu julgamento. E aí você começa a confiar no seu julgamento. E. Tirar conclusões melhores. A cada partida que passa. Isso aí vai. Te dando cada vez mais. É um pouquinho mais de consistência. Tomei E5. E ajuda ele a abrir a coluna. Aqui é F. Mas eu tinha esse da maga 4 em mente. Se eu não faço isso. Tipo. Se eu jogo bem simples. Eu acho que eu estou muito bem de qualquer jeito. Tá. Se ele fizer isso. E se eu jogar simples aqui. Torre C8. É uma posição que os cavalos estão um pouco limitados. O cavalo não tem muito para onde pular. O cavalo aqui não. Posso fazer um H6. Às vezes. Posso pensar em romper com F6. Posso pensar em avançar aqui. Esse bispo é muito legal aqui na posição. Parece horrível esse bispo. Mas é um conceito um pouco avançado aqui. Porque ele controla bem a posição. E um dia ele pode abrir. E eu tenho muito pior em casa preta. Então essas casas brancas são fracas também. Eu só preciso ativar esse bispo em algum momento. Por enquanto ele está aqui estabilizando a posição. Não é um bispo ruim não. Esse aqui em E6. Bom. Eu dei o cheque. O tentador gosta desse cheque. Parece natural também. Aí cavalo C3. É. Não sei. Cheque. Bispo F2. Ah. Ele não gostou desse lance. Como é que é isso aqui? Cheque. Vamos só entender o que ele quer fazer da vida aqui. Tá. Rei F1 seria esquisito, né? Ele perde o rock. Cavalo C3. O que ele quer fazer aqui? Ah. Ele quer dar cheque. Ah. Ele quer fazer isso. Se reafirmar. Eu tomo. Tomo. E talvez B6, né? E eu vou nas casas brancas aqui. Interessante. Esse tema eu mostrei mais. Ah. Não é B6? Ele quer fazer rock. Mas B6 está bom aqui. B6 talvez dá uma 4. Ele quer jogar nas casas brancas, tá? Talvez não necessariamente com B6 agora. Mas numa das alapins eu mostrei essa ideia, né? De ficar os peões aqui e vai ter casa fraca aqui em C4. Aqui é diferente que eu tenho um peão em D5, né? Outra estrutura que eu mostrei seria com um peão em E6 aqui. E sem esse peão também, né? Mas aqui tem muita fraqueza mesmo. E meu bispo é muito melhor que o seu aqui. Não tem muito peão preto aqui limitando o seu próprio bispo. Tá. Não entendi bem qual seria a vantagem do check, mas agora faz sentido até. Ele quer trocar mesmo. Bom, eu dei o check. E aqui re-F1 era melhor mesmo. E se eu fizer B6? Ele não gosta muito do preto aqui. Talvez Dama A4? Não. Não, Caval C3 mesmo. Check. Caval E2. E eu estou perdendo uns tempos aqui, né? Minha posição está um pouco instável. Eu tenho um Dama A4 aqui. E mesmo correndo em F1, ele está desenvolvendo bem, né? Curiosa a posição. Mas ele jogou Caval E2 e eu tomei em G2. Que dá um pouco de medo, mas no Engine não tem medo. Então ele aprova o lance e dá uma para o G2 aqui. Aí torre G1. Chegou até aqui, eu vou tomar mais um peão, né? Por quê? Bom, é um peão a mais. E tem vários finais que isso aqui é muito importante ter o peão em H5. Tem posições que você vai ter que jogar assim também. Você vai aceitar um peão, aceitar dois, tentar se defender. E se você conseguir se defender bem, você vai ter... Você vai colher os frutos no final. Porque dois peões a mais aqui, com esses dois passados, vai ser muito bom no final. Só que eu estou perdendo mais tempos aqui. Então aqui eu não vejo muito sentido. Dama E4 não faria sentido, porque ele já desenvolve aqui, né? Esse aqui também não faz muito sentido. Eu prefiro tomar o peão, né? Abre umas linhas aqui, mas eu não estou nem dizendo que eu vou rocar. Então abrir essa coluna, não vejo nenhum problema também. Veio Cavalo C3, Bispo P6, Dama B3 e aqui Rock Grande, que eu não tinha visto. Ah, eu teria Bispo B4 também, em último caso, né? Para desenvolver rápido. E aí até avaliar um Rock, que eu não gosto muito. Mas o Rocão aqui é perfeito. Porque tem a coluna aberta? Tem, mas está na cara que é difícil ele se coordenar aqui para um ataque em cima do meu Rei. Vai gastar uns certos tempos. Eu tenho Bispo B4 sempre. O Rei dele está estranho, né? Então aqui fica legal, aqui esse Rocão. Ele jogou Bispo G3. Gostei do Dama H6 aqui, para dificultar o Rocão. Provoquei esse. Aí check. Ah, tinha um golpe aqui. Nossa, eu nem vi. Mas para mim o Dama H4 está excelente, né? Esse aqui até dá um certo medo, né? Porque fica tudo muito pendurado. Se você tem dois pães a mais, não precisa buscar um terceiro peão. A não ser que seja muito necessário. Esse lance aqui eu teria bastante medo. Porque se tomar, cai o Bispo. E se tomar aqui, eu tomo em B3. Mas ele pode ter um lance de Dama. Aí eu vou ter que dar check. É uma confusão esquisita aqui. Esse é um lance muito pouco prático. Check está ótimo. E agora eu trago a minha Dama para E7. Então, esse vai e vem de Dama aqui, né? Eu joguei esse, esse e esse. Me ajudou muito. Porque uma das compensações que o cara tinha é que minha Dama está fora de jogo. Aqui minha Dama está super legal. Aqui voltando para B4. E o ataque dele praticamente não existe. A compensação dele aqui é ter esse jogo nas colunas. Só que ele só tem uma torre. Enfim. Não tem nada disso aqui. Não tem nada sério aqui para ele. Ele jogou o Rocão. Dama B4. Eu gostei. Ah, repara que ele já manda. Manda a bala aqui no G5. Para controlar o cavalo dele. E depois eu vou com H5 e com H4 também. Esse era um lance legal, o G5. De novo, ele está pensando muito em limitação das peças adversárias. Que é um tema que eu falo muito, muito para vocês, né? Eu evito o cavalo F4. Eu meio que mato o cavalo dele com esse G5. E agora eu estou fazendo H5 e H4. E às vezes tem isso também em uma poção de meio jogo. É claro que eu falei. Eu quero tentar corar os peões no final. Mas se eu acalmei aqui a iniciativa dele, eu posso começar a avançar. Porque se esses peões avançarem muito, é um pesadelo para ele. No meio jogo. É que no meio jogo você tem que tomar um pouco de cuidado. Só que aqui está nítido que a compensação do branco está indo embora, né? Joguei dama B4. Ele puxou a dama para lá. Rei B8. Que é um lance genérico muito importante aqui para sair de qualquer tema. Rei B1. Bis P7. Bis P1. Ah, foi bom Bis P7? Eu achei que tinha sido ruim. Eu não vi esse lance. Porque ele ameaça aqui temas, né? Ameaça aqui. É, eu estava na ideia que se ele tomasse eu teria cavalo B4. Parece mortal, mas eu não tinha visto isso, né? Acho que por isso que ele não pode tomar em G7. Deve ser esse, né? Porque agora vai chegar um cheque destruindo ele, né? Tipo, aqui eu dou cheque, né? E aí Rei A1 eu tenho uns cheques depois descoberto. Rei C1 ele vai levar mate de alguma maneira aqui, né? Tipo, a torre C8 tem que ser mate. Ameaça e mate em 1. E, enfim. Em último caso eu tenho uma ideia aqui que é jogar Bispo G6 trancando a torre dele. Mas eu vou ter um ataque direto contra o Rei dele. Olha como faz falta o Bispo de Casa Branca agora dele, né? Ele mandou a cavalo A4. Dama A6 eu gostei. Deixa a dama aqui no jogo. Pra não esconder a dama pra C7. Cavalo C3. E aí G6. Defende o peão. Ameaça o Bispo F5. Ele acabou caindo. Mas é um lance consistente toda a forma, tá? Eu não tô jogando só pelo golpe aqui. Ele manda a cavalo B4 direto que eu comentei, mas ele teria a dama F2 controlando aqui. G6 tá ótimo. Ele jogou o cavalo C5. Eu tomei. E ele fez o famoso abandono sem esperar o lance adversário. Eu lembrava que nos livros de partidas, às vezes, tinha isso. Não sei se no livro do Fischer tinha. Devia ter. Mas era interessante, porque geralmente, vamos dizer, numa partida de um livro de grandes jogadores assim, geralmente você faz o lance. É claro que essa aqui seria muito óbvia, né? Mas Bispo F5 é o adversário abandona, né? Mas às vezes, até em alto nível acontece isso. Acontecia bastante isso até. Hoje em dia é até um pouco mais raro ver isso. Não sei por quê. Mas às vezes o cara percebe, e aí ele mesmo abandona. No livro sempre estava escrito. E aqui as brancas abandonaram sem esperar o lance adversário, porque ele percebeu que vai perder, né? Porque o natural é você abandonar quando está no seu lance. Mas você pode abandonar a hora que você quiser, né? O adversário nunca vai reclamar de você desistir do jogo. E aqui ele abandonou sem esperar a resposta, porque ele viu que eu estou jogando Bispo F5. Independente do Bispo F5, aqui a compensação dele foi totalmente embora já. Eu teria a d4. E eu não gostaria de tomar em E5, porque abre linhas aqui. Não sei se eu comentei isso no fim da partida, mas fica mais uma dica aqui. Vamos dizer que o rei estivesse em A1, enfim, não estivesse a cravada, esse lance você não deve ter vontade de fazer. Por quê? Você tem já dois peões a mais, você está com um bloqueio muito bom nesse peão aqui, e você está abrindo linhas para ele sem motivo nenhum. Então, aqui é uma ganância muito desnecessária tomar esse peão. Pensar nisso. Aqui eu vou jogar como? Vou jogar d4, vou tentar, agora estou ameaçando em A2, claro, esquecendo desse lance, né? E eu não quero tomar esse peão. Eu posso até jogar assim, jogar um d4 para abrir meu Bispo, depois começar a disparar o peão de H, alguma coisa assim. Mas esse lance aqui, a ideia de você... Até o g5 aqui, por exemplo, é para limitar para essas adversárias, né? Então, na hora que você vai tomar um peão, vai totalmente contra isso, você está abrindo para as peças adversárias. É claro que você não vai deixar de tomar um peão, parar de tomar peões sempre por isso, mas tem que tomar muito cuidado na hora que você toma um peão. Quando você toma um peão, você está abrindo linhas para o seu adversário, sempre. Por isso que, às vezes, é bom, você ter peões a menos, você tem mais linhas para as suas peças, só que aí depende se faz sentido ou não faz. Mas é isso aí, partida bem legal essa aqui, mais uma Lapin, começou o Gambito Morra, mas a gente transpôs para a variante a Lapin. Se você está jogando Siciliana, espero que esteja te ajudando legal aqui, porque se você tem essa faixa aqui, devem estar jogando bastante com você, esse Gambito Morra aqui, você tem um jeito bem prático de jogar e transpõe para uma zona de conforto nossa, que é a variante a Lapin. Muito menos problemática do que o Gambito Morra, que às vezes o seu adversário vai querer te atacar. E esse adversário, inclusive, parece bem agressivo, ia conseguir jogar mais legal ainda, talvez, né? Se a gente aceitasse o Gambito. Beleza. Vitória número 154. E, por enquanto, 1634. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, dessa partida, não esquece de deixar aquele like se você não deixou lá no começo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí